Nós estamos de volta com o Bande Cidade para falar que motoristas de várias cidades do Brasil realizaram hoje uma manifestação contra as tarifas que são repassadas pelas empresas de aplicativos de transporte de passageiros. Na grande Florianópolis, a mobilização chegou a reunir mais de mil veículos, segundo a organização. A concentração inicial aconteceu em diferentes pontos da capital e região metropolitana. Depois, os veículos seguiram para a sede de uma das empresas de aplicativos na região continental de Florianópolis. Os motoristas alegam que trabalham há quatro anos com as mesmas tarifas repassadas pelas empresas, que são de 82 centavos por quilômetro rodado e 12 centavos por minuto percorrido. Com a disparada no preço da gasolina e o aumento do GNV, a margem de lucro dos motoristas ficou ainda menor, de acordo com a categoria. Os manifestantes pedem ainda a isenção do ICMS durante a pandemia. Florianópolis vai ter uma pré-incubadora de ideias voltada para mulheres que querem empreender. As que forem selecionadas no edital vão ter apoio gratuito para fazer uma ideia de negócio sair do papel. A cada dia que passa, mais mulheres entram no mundo do empreendedorismo. Hoje em dia, mais de 9 milhões de mulheres estão à frente de uma empresa no Brasil. Mas esse número representa apenas 34% de todos os donos de negócios no país. Muitas mulheres trabalham fora, cuidam da casa, cuidam dos filhos. É uma jornada longa e difícil de ser administrada. E pensando em oferecer mais oportunidade e preparação para que as mulheres entrem fortes no mundo do empreendedorismo, é que foi anunciada a criação de uma pré-incubadora de ideias voltada para as mulheres aqui em Florianópolis. Esse projeto é uma parceria entre o Sebrae, o Co-Creation Lab e o Sapiens Park. O que incentivou muito as ideias de negócio, principalmente as mulheres que têm muitas ideias boas, é essa questão do microempreendedor individual, de montar o seu negócio, sair da informalidade e vir para a formalidade. Então a gente tinha aquela moça que fazia o bolo, um empreendedor que fazia um bolo, mas não tinha noção de como abrir o seu negócio. Tem um espaço como o Sapiens Park, que é um espaço empreendedor, é um espaço onde as pessoas podem empreender e podem ter o seu negócio de uma suma importância para essa região. De acordo com o relatório Empreendedorismo Feminino no Brasil, do Sebrae, a proporção de negócios por necessidade é maior entre as mulheres. 44% contra 33% para os homens. O programa da pré-incubadora de ideias é totalmente gratuito e o objetivo é fazer com que uma ideia de negócio se torne realidade e seja colocada em prática. As mulheres vão receber treinamento, mentoria de mulheres empreendedoras locais, workshops e informações. O Brasil ainda tem muito preconceito, não dá valor a essa mulher empreendedora. Segundo, que a mulher empreendedora não é só empreendedora, ela é mãe, ela é dona de casa, há uma jornada tripla que ela tem que fazer. Então ela pena em fazer tudo isso e ela precisa de mais apoio, precisa de um apoio diferenciado. Nós vamos agregar algumas situações bem importantes. Uma coisa muito de psicologia, para que entender o público feminino, para que elas entendam qual é o valor e a importância delas no processo de empreendedorismo e de melhoria da nossa nação. Entender e explicar como é que funciona essa questão da jornada tripla com maior qualidade de vida para todo mundo e colocar situações do cotidiano das mulheres no mercado do empreendedorismo. A Tatiana participou da pré-incubadora de ideias e hoje é sócia fundadora do seu próprio negócio, uma plataforma de curadoria de notícias que ajuda no ensino de atualidades. Todas as quatro sócias eram novatas no mundo do empreendedorismo e startups. Nós definimos nossa proposta de valor, modelo de negócio, elaboramos e validamos nossas hipóteses. Para ela, o acolhimento também foi um ponto importante do processo. Como mãe solo, eu encontrei no Co-Creation um lugar de acolhimento, onde eu podia levar os meus filhos sem nenhum constrangimento. Mas o ambiente das startups, dos negócios e da tecnologia ainda é bastante machista e precisa evoluir. Ele é reflexo da nossa sociedade, na qual as mulheres ainda precisam se esforçar mais que os homens para mostrar o seu valor e competência, recebem menos desempenhando as mesmas funções e geralmente são os responsáveis pelo terceiro turno, ou seja, o cuidado com a casa e filhos. A inscrição para participar da pré-incubadora de ideias é feita pelo site e vai até o dia 20 de abril. O líder do projeto deverá ser obrigatoriamente uma mulher, cis ou trans. Na avaliação, as equipes compostas somente por mulheres terão um acréscimo de 20% na pontuação. 15 projetos vão ser selecionados e passarão por cinco meses de pré-incubação gratuita. A alta pressão no Uruguai e na maior parte do sul do Brasil influencia o tempo nesta quinta-feira em Santa Catarina. Confira agora os detalhes na previsão do Banco de Cidade. Na maior parte do estado, a quinta-feira vai ser de sol e pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde. No litoral norte e planalto norte, nebulosidade variável e pancadas isoladas de chuva na madrugada, com chance de temporais localizados à tarde. As temperaturas vão estar em elevação, porém, mais amenas do que em dias anteriores. Na capital, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Criciúma, 21 de mínima e 27 de máxima. Em Itajaí, variação entre 22 e 29. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 27 graus. A Polícia Militar Ambiental apreendeu hoje 150 quilos de camarão em São Francisco do Sul, no norte do estado. A apreensão foi feita após denúncias e diligências no bairro Paulas. Os policiais flagraram o beneficiamento do camarão Sete Barbas, que está em época de defeso para a reprodução da espécie. Os envolvidos foram presos em flagrante e levados para a delegacia. O camarão apreendido foi doado para uma entidade que abriga crianças com deficiência. No próximo bloco tem o esporte com a Copa do Brasil. E veja ainda, vem aí um novo aumento nos combustíveis em Santa Catarina, desta vez motivado por alta nos impostos estaduais. Nós já voltamos. E aí